Claro, havendo gente capaz de dizer coisa errada, por que dizer a coisa certa? Vamos lá, vai. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal sugeriu que o Brasil ficou ao lado do Hamas na guerra contra Israel. A declaração ocorreu durante um culto na igreja presbiteriana de Pinheiros ontem de manhã. Para Mendonça, o país tomou sua posição. Vamos ouvir o que ele disse. Nós tivemos, no primeiro e segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel. Embaixador, a nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio e imparcialidade. O senhor não acha que talvez se nós caminharmos mais nesse sentido, ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul, acusando Israel de genocídio, seria o melhor caminho para nós sermos um agente de paz? E ele me respondeu, o mundo de hoje não há espaço para o cinza, ou é preto ou é branco. E o país tomou a sua posição. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. Acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos, gratuitamente. Olha, ministro, com todas as vênias, é absolutamente inaceitável tudo o que o senhor disse. Exceção feita, claro, a afirmação de que é inaceitável que um grupo faça reféns. O senhor visitou Israel como ministro, o senhor esteve com o corpo diplomático, uma parte, o senhor esteve com o embaixador como ministro. O senhor está falando como pastor. Como pastor, o senhor revela uma conversa privada com um embaixador. Conversa essa mantida na sua condição de ministro, porque o senhor não estava lá com o pastor. E a conversa, portanto, era necessariamente privada. O senhor reproduz essa conversa. Eu tenho a certeza de que o embaixador, a dizer, é preto no branco, ele estava dizendo que não se pode hesitar em defender o Estado palestino também e tal. Até porque, ministro, o governo brasileiro condenou o ataque terrorista. Ou não condenou? O governo brasileiro fez uma resolução, uma proposta de resolução, que só não foi adiante em razão do veto dos Estados Unidos. O governo brasileiro fez uma resolução que nem pedia cessa-fogo, pedia um corredor humanitário. O senhor falta com a verdade, ministro? E é preciso que o senhor diga com absoluta clareza. Quando o senhor afirma que o governo brasileiro apoia o Hamas, é isso que o senhor dá a entender. É isso que o senhor dá a entender. De onde o senhor tirou isso? De onde o senhor tirou que o governo brasileiro apoia o Hamas? O senhor diz, é inaceitável haver reféns. É inaceitável. Eu pergunto, o senhor considera inaceitável também que as crianças palestinas sejam mortas, na proporção que estão sendo? O senhor não considera inaceitável também que mulheres palestinas sejam mortas? O senhor não considera inaceitável o deslocamento de um meio milhão de pessoas? O senhor não considera inaceitável que um meio milhão de pessoas seja deslocada, para onde já tem mais um milhão e tanto, e que depois de deslocados haja os bombardeios? O senhor não considera inaceitável o bombardeio a campo de refugiado? O senhor está falando na condição de ministro do Supremo? O senhor está falando como um homem que defende a paz? O senhor faz um proselitismo que tem... Na verdade, guarda intimidade. Há uma coisa aqui de atentar a social, os evangélicos brasileiros, a Israel, porque, então, quando Israel tiver de novo Jerusalém como capital, Cristo poderia voltar à terra, que é uma mistura danada de religiões e convicções, que nem muito sentido faz, porque, obviamente, Jesus não era o messias dos judeus, da religião judaica. É uma salada. Mas, nessa hora, o senhor não coloca a sua função de ministro do Supremo a serviço de uma posição religiosa e de uma posição ideológica? Não é possível que o senhor considere correto isso. Que o senhor não considere também... Veja só, né, ministro, como há falas que são impensadas, como há falas que são impróprias, como há coisas indevidas, como há uma mistura. E, muitas vezes, as pessoas deixam de dizer palavras que colaborariam para o entendimento e preferem aquelas que incentivam o confronto. E sempre é um erro. Olha, ministro Mendonça, é bem decepcionante... O senhor sabe que eu fui crítico do governo ao qual o senhor pertenceu. considero que foi um mal para o Brasil. O senhor vem dessa extração, o senhor foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Agora, uma vez no Supremo, eu espero que as pessoas, ao assumir a função, elas assumam função de Estado. E aqui, evidentemente, o senhor faz uma mistura absolutamente indevida e indigesta entre as coisas. muito ruim, muito ruim a sua fala. Porque, de resto, o senhor atribui como ministro do Supremo, e o senhor continua como ministro do Supremo lá, o senhor não para de falar não, eu estava falando com o pastor. O senhor atribui ao governo brasileiro uma posição que o governo brasileiro não tem. Essa que é a verdade.